Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mastercard Black D1 Itaú Personalité Santander Limited Mastercard Black Qual dos dois leva vantagem? Qual dos dois é o melhor cartão em comparação? E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Muitos pedidos no canal para que eu fizesse a comparação dos dois cartões, dos grandes dois bancos Que seria o Itaú Personalité, Itaú, Santander Select, o Limited É meus amigos, a dupla de cartões Mastercard Black do Itaú e Santander É, o páreo aqui é doído meu amigo, porque um carrega uma noidade absurda de caro O outro traz aí os benefícios top de um grande banco Vamos começar então comparando o Santander Limited junto com o Personalité Mastercard Black D1 Como vocês sabem, os dois cartões são da bandeira Mastercard Black, ou seja, carregam os mesmos benefícios da bandeira Mastercard Black Que são esses benefícios que eu vou falar agora para vocês Salavip Lounge Key, o The One do Itaú tem, o Limited também tem Salavip Guarulho, ambos ilimitados Seguro de viagem, Global Service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem Concierge, Priceless Cities, Travel Rewards Proteção de compras, seguro garantia estendida original E roubo em caixas eletrônicos Surpreenda a Mastercard também São um dos benefícios que o seu cartão tem para você Agora vamos nos benefícios individuais de cada instituição Isso que eu acabei de falar pela bandeira Mastercard Black Agora vamos aos benefícios que cada cartão tem O The One pontua 3 pontos nacional e 3,5 pontos internacional Já o Limited pontua 2,6 pontos nacional e 3 pontos internacional Ou seja, em termos de pontuação, o The One é melhor 3 pontos nacional contra 2,6 do Limited E 3,5 contra 3 do Limited Então, neste caso, o The One leva vantagem Nos benefícios da bandeira Mastercard, os dois empatos Em termos de cartões adicionais, o Santandero The One Ele emite 6 cartões adicionais Mas, com certeza, se pedir 7, não será cobrado na unidade Então, o Santandero Limited é 7 cartões adicionais grátis O The One é 6 adicionais grátis Mas, acredito que 7 também passaria Então, eu vou deixar que aqui os dois empatariam também Acesso gratuito e ilimitado à sala VIP do Lounge Key Para o titular E os seus cartões adicionais, o The One O Limited é ilimitado para o titular Os adicionais e 8 convidados por ano Para cada cartão Neste quesito, o The One não te dá nenhum acesso para convidados O Limited leva vantagem O cartão, o The One, não tem seguro Cartão protegido grátis O Limited, ele carrega o benefício Seguro cartão protegido grátis O Limited também leva vantagem A renda mínima para solicitar o Limited É R$ 30 mil Já o The One do Itaú A renda mínima Também R$ 30 mil No entanto, somente a regra da renda Não é válido Você precisa ter a renda de R$ 30 mil Mais um limite mínimo de R$ 60 mil Disponível para a contratação do cartão Ou de um outro cartão Para fazer upgrade O Limited é R$ 30 mil de renda As regras e análise de crédito Tanto um quanto o outro No entanto, o Limited é mais fácil Para conseguir o cartão Então, neste quesito da renda mais fácil O Limited leva vantagem A anuidade do The One É R$ 4 mil anual E já o Limited A anuidade é R$ 1.290 anual No entanto, o The One Você isenta a anuidade Através de R$ 60 mil de gastos mensais Ou se você fizer parte De Minhas Vantagens do Personal IT Nível 5 Você isentaria a anuidade Porém, R$ 2 milhões Para mais de investimentos Já o Limited Você isenta a anuidade A partir de R$ 20 mil por mês Você isenta a anuidade Neste quesito, o Limited leva vantagem Outra possibilidade aqui É de ter dois cartões E pagar apenas uma anuidade No Itaú Personal IT Se você fizer parte De Minhas Vantagens No nível 2, 3, 4 ou 5 Você já consegue ter Os cartões Black, Infinite Sem anuidade E o Infinite Latam Pass Também sem anuidade Então, três cartões ali Sem anuidade Mas o The One Você só isentaria a anuidade dele Nas condições que eu acabei De falar para você Então, fica mais difícil Você ter o The One Sem anuidade E também Um cartão Black, Infinite Conseguiria, numa boa Ter-se anuidade Então, eu falar para você Que você teria dois cartões Um The One E um Infinite Sem anuidade Seria bem difícil Porque o The One Para isentar Nas condições Que eu acabei de falar para você Diferente do Santander Unlimited Se você tiver um Mastercard Black E um Visa Infinite Na dupla oferta Se você gastar R$ 20 mil no Black Você não paga anuidade Nem do Black Nem do Infinite Então, neste quesito O Santander Unlimited Leva a vantagem Lembrando que você teria que gastar No Mastercard Black R$ 20 mil Para considerar a isenção Do Black e do Infinite Ok? O Itaú Tem desconto no cinema 50% No Itaú de cinemas E também Play Art Além do Minhas Vantagens Te daria de cinema grátis Também Um par de ingresso Através do Minhas Vantagens O Santander Unlimited Te daria 50% de desconto Na rede de cinema Cinépolis Inclusive A parte do cinema Exclusiva Do Cinépolis Ou seja Você teria a exclusividade Junto ao Cinépolis Com o cartão de Santander Com 50% de desconto Além de um combo De refrigerante De pipoca Com 50% ali também Junto ao combo Do Santander Existe um combo ali Exclusivo Para cliente Santander E também teatro Santander Com desconto Com os cartões Ou seja Nesse quesito Podemos levar em consideração Que os dois Teriam um empate Itaú de cinema Que é Cinépolis Então os benefícios De um cinema Diferentes do outro Mas teoricamente Os dois empatariam O The One Tem um serviço Chamado The Assist Através do Mastercard Black The One Que é a exclusividade Do Itaú Tem um concierge Telefone exclusivo Deles Mas o Mastercard Black De Santander Olimp Tem um concierge Que também seria Praticamente A mesma coisa Que o Master Assist Porém O Itaú É um pouco mais Avançado Para o nível Nível superior Supremo A alta renda Do que o Limita Então No caso Pelo benefício Que é dado Ao The Assist Referente ao Mastercard Black Concierge O The One Levaria vantagem Neste quesito No entanto Eu colocaria os dois Empate técnico Devido ao Mastercard Black Concierge Que atende o público Também desse nível E o The One Atenderia apenas O Master Assist Através do The One Então Por mais que ele seja Voltado a um nível Superior Eu colocaria os dois Empate técnico Porque praticamente É os mesmos benefícios Que faria O concierge Faria também O The Assist No entanto No entanto Este cartão Te dá upgrade A hotéis Restaurantes E exclusividade Em primeira mão Às reservas Então Por causa Deste benefício Ser tão exclusivo Por mais que eu colocaria Os dois Em empate técnico O The One Levaria a essa vantagem Bem gente Vocês sabem bem Que eu sou muito voltado Para o nível de pontos E também Salavip E benefícios Que o cartão te dá O Santander O Limited Ele me atenderia Perfeitamente Todos os benefícios Devido ao salavip Limitado Titulares Adicionais E oito convidados Por cada cartão Então se eu der Um cartão adicional Para alguém Esse alguém Teria oito convidados Junto aí com ele E eu mais oito Comigo Então Atenderia super bem O ano O Santander O Limited Já o The One Ele não leva Nenhum convidado Ou seja Você teria que emitir Cartões adicionais Para as pessoas Que estiverem viajando Com você Isso não é legal É desconfortável Para você fazer isso Então Eu Colocaria Descanteio O The One Neste quesito Em termos de pontuação O The One É melhor No entanto O Santander O Limited E o Santander Eles geram De dois a três vezes De duas a três vezes Ao ano A promoção Bateu ganhou Que dobra a pontuação Praticamente do cartão Então por exemplo 2.6 Você iria para 5.5 5,4 pontos E aí você ganha Esses pontos Qualificados Junto ao Esfera E quando tem uma promoção De transferência Bonificada Você dobra a pontuação Ou seja É muito forte O cartão Santander O Limited Também Nessas campanhas Promocionais Se fizer igual Foi feito Em 2022 Foram três promoções Ou seja Nove meses Pontuação máxima De um cartão No país Então Entre os dois Em pagar uma anuidade De quatro mil reais E pagar uma anuidade De mil duzentos e noventa Logicamente Que eu ficaria Concentrado no limite Pela pontuação Que ele pode trazer Para a gente Durante nove meses E além de isentar A anuidade Por vinte mil De gastos E também Se é uma anuidade Que é risória R$107,50 Por mês Contra R$333 Do The One É muito caro É três vezes A pontuação Mais Do Santander O Limited Lembrando que Eu não pago A anuidade aqui Então gente Baseado Nessa comparação Que eu trago Para vocês Eu ficaria Com o Santander O Limited Para mim Para efeito De benefícios No entanto Se eu colocar O Santander No nível Em comparar O cartão Com a sala VIP Pontuação Sendo que A pontuação For o carro forte Se eu trazer Por pontuação Primeiro Logicamente O The One Levaria a vantagem Em pontos Mas quando a gente Faz uma comparação Dos cartões de crédito A gente leva Em consideração Salas VIPs Pontuação Spread do cartão E também Benefícios Para convidados E aí no caso O Santander Ganharia do Itaú O The One Por isso Está aí o ranking Dos dois cartões Para vocês De alta renda No nosso canal Lembrando que O meu cartão The One É metal E o cartão Do Olimpita Também é metal Ou seja Dois cartões De metal Juntos Pela primeira vez Em nosso canal Santander Olimpita De metal E The One De metal Também No próximo vídeo Que a gente comparar Vamos trazer os dois juntos E mais dois cartões Visa E comparar os dois E mais dois Visa Juntos Aqui no nosso canal Pertões de crédito Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Um grande abraço Então Tiago Lima Um grande abraço Izadi Dias Um grande abraço Jefferson Correia Um grande abraço Diveson Franklin Um grande abraço Ronan Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus